Olá amigos, boa tarde, estamos no Canadá, na província de Saskatchewan, saímos de Regina em direção a Grenfell, vamos passar possivelmente depois por Winnipeg, onde fica a Bolsa do Canadá. Aqui estamos vendo campos de cousa, ou seja, canola, na realidade não é canola, é cousa mesmo, a palavra certa em inglês é rapeseed, canola é uma palavra, é um canadon oil tal e tal, é uma marca, não existe canola, existe rapeseed ou cousa. Do outro lado temos trigo, mostra ali Daniel, por favor, temos trigo que já foi colhido e aqui no centro nós podemos ver onde está o pessoal, a canola, acho que poderíamos chegar um pouquinho mais perto, para pegar mais perto, para que muita gente no Brasil que não conheça canola, que canola é uma marca, volto a repetir, não é um produto, produto chama-se, esse produto chama-se rapeseed ou cousa. Então, meus amigos, estamos aqui no Canadá, hoje é quinta-feira, nós estamos com duas horas de diferença para o Brasil, Brasil, venta três horas aqui, venta bastante e evidentemente nós vamos rodar aqui três, quatro dias pelo Canadá, ver, o Canadá produz 7.1 milhões de toneladas de soja, 19.5 de rapeseed ou canola como queiram e mais ou menos 34 a 35 milhões de trigo. Essas são as expectativas para as safras do Canadá este ano. É isso aí amigos, essa é a primeira gravação que estamos fazendo do Canadá e depois vamos mandar em sequência. tudo bem, as lavouras, segundo o André, que conhece bem, diz que as lavouras de cousa, de rapeseed estão fracas, é isso André? Então é isso aí amigos, um abraço, fiquem com Deus!